É uma questão que caminha a passos lentos, a questão do racismo no Brasil. Enquanto existir o problema, ele tem que ser denunciado, tem que ser discutido, refletido. E a minha questão é com justiça. É difícil fazer arte no Brasil, de um modo geral, mas para o negro é mais difícil ainda, sem dúvida nenhuma. Eu tive a sorte de protagonizar um filme quando Chica da Silva estreou, eu tinha oito anos de carreira. E aí tudo mudou na minha vida. Até mesmo pessoas do movimento negro fizeram críticas por conta das cenas de nudez da Chica da Silva, dizendo, mais uma vez, o negro, a mulher negra, explorado o lado sensual da mulher negra. Mas a tendência do ator é sempre defender o seu personagem com unhas e dentes. Como os personagens não eram só isso? Não eram só ficar nua? Não me incomodaram. Os primeiros convites você fica tão emocionado que você conseguiu, que aí você não pensa muito. Mas com o tempo eu falei, peraí. E eu cheguei de uma viagem e tinha um telefonema que tinha uma participação para eu fazer num seriado. E eu fui toda empolgada e tal, e vim devorando o roteiro no táxi. Quando eu fui ver, o título do seriado era Festa de Aniversário. E eu estava sendo convidada para servir doces na festa de aniversário, doces salgadinhos. Aí eu joguei o roteiro de lado, liguei e falei, obrigado. Fazer a doméstica, o problema. O problema é que, nessa época, as domésticas, as empregadas domésticas, elas não tinham vida própria, né? Não tinham família, não tinha uma residência, né? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filho, não tinha marido, nada disso. Eram personagens que viviam a reboque dos outros personagens, enfim. viviam a vida dos patrões, né? De não ter uma função dentro da história. Isso incomodava muito. Ter um personagem sem função é desconfortável. Quando eu comecei a perceber essa coisa, eu tinha aquele sentimento, assim, puxa, tem alguma coisa errada com isso, né? Quer dizer, percebi mesmo que era uma questão de racismo, né? De achar que o negro tinha sempre que viver o personagem suba o pé, né? Mas eu tive a sorte de fazer um curso de cultura negra com a saudosa professora Lélia Gonzalez, uma professora da PUC, uma socióloga maravilhosa. Eu fiz um curso e, logo na aula inaugural, ela disse, eu sei por que vocês estão aqui, mas não temos mais tempo para lamuras. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. Tinha que mudar, tentar mudar isso. Para que isso acontecesse, algum tempo depois, eu e alguns atores que fazíamos parte do movimento negro unificado contra a discriminação racial, criamos uma ONG chamada CIDAM, Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. Porque quando a gente cobrava, né? Porque essa quase invisibilidade do negro na mídia, eles diziam, ah, nós só conhecemos de atores negros você, o Pitanga, o Zózio, o Marrute de Souza, Chica Xavier. E aí a gente parou para pensar, ué, como que eles encontram os atores brancos que não sabem como encontrar os atores negros? Então nós criamos o CIDAM para dizer quem somos, quantos somos e onde estamos. É uma questão que caminha a passos lentos, a questão do racismo no Brasil. Eu acho que, enquanto existir o problema, ele tem que ser denunciado, tem que ser discutido, tem que ser refletido. Então eu sou realmente uma militante, e não só da causa do negro, eu sou uma militante de várias causas, enfim, a minha questão é com justiça mesmo. Eu sou contra a discriminação de gênero, essa coisa de perseguir os homossexuais, enfim, eu sou contra qualquer tipo de discriminação, é ridículo, né? Abra as asas sobre mim, ó senhora liberdade, eu fui condenado sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão violenta emoção, pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Na medida do possível, eu estou sempre cantando coisas assim, e quando cai nas minhas mãos um personagem que pode realmente carregar na tinta, no sentido de lutar contra essa engrenagem aí toda, eu estou dentro. Nesses 54 anos de carreira, eu nunca parei de trabalhar, mas continua sendo difícil fazer arte no Brasil, porque não dá para você abrir o pano sem verba, e se investe muito pouco em cultura no Brasil, e atualmente não se investe em nada, né? Está mais difícil assim, no momento está. É difícil fazer arte no Brasil, de um modo geral, mas para o negro é mais difícil ainda, sem dúvida nenhuma. Falta se inscrever mais personagens para negros, e falta essa coisa da diversidade, assim, montar elencos, independente da cor, a gente pode contar nos dedos os personagens, assim, fortes. Geralmente, na maior parte do tempo, quando você vê muitos negros em cena com papéis de destaque, o tema é a escravidão. Eu tenho visto uma galera aí mais jovem montando peças de teatro com elencos negros, algumas com elencos mistos, e que tem dado muito certo. Todo elenco tem destaque, a maioria deles são negros, e tal negócio é arregaçar a manga, botar o bloco na rua. Bom, agora eu só faço mãe e avó, né? A primeira vez que me chamaram para fazer uma avó, eu falei... Não, a primeira vez que me chamaram para fazer uma mãe, eu falei, bom, agora... Agora eu vou fazer muitas mães. E foi o que aconteceu. E atualmente tem feito... Tem muitos convictos também que você vai fazer a avó. Mas é legal, é legal. O importante é estar em cena. Eu acho que a idade tem suas vantagens. A gente sofre menos. Eu acho que as pessoas com a idade cultivam essa coisa da sabedoria, enfim, você é mais informado, mais maduro, né? Eu acho que ser jovem tem suas vantagens, mas a idade também tem. Outro dia mesmo, um amigo meu mandou uma foto minha, uma gérrima, dançando no filme do Jabô. Aquele tudo bem do Arnaldo Jabô, eu dançando de calcinha. E aí eu mandei uma recada para ele. Essa sou eu. Depois eu me lutei essa. Essa fui eu. Tem que passar e que eu vejo que o mundo sempre vem. Você fica aí na casa de madame, mas eu vou para a batalha defender o meu. Defender o meu. Uau.